Olá pessoal, tudo bem? Mais um corte que vai estar aí no canal, João Gabriel, é isso aí? Olha que lindo ele é! Isso aí! Mamãe, como que você gostaria que eu cortasse o cabelo dele? Fala aí um corte que você gostaria que eu quiser. Não precisa cortar muito o cabelo dele, só um pouquinho mais a lateral e deixar em cima. Aqui você quer tirar mais as pontas, na parte superior? Isso! Mas aqui você quer que tira bem? Pode ser, pode deixar mais curtinho. Deixa mais curto, mais ou menos assim, ó. Isso! Isso! E aqui abaixa um pouquinho? Isso! Tira aqui do olho um pouco também? Pode tirar! Então tá bom! Obrigado, viu? Meu Deus! É isso aí, pessoal! Fique ligadinho aí, ó! Se você gostar do vídeo, você compartilha, não esquece de se inscrever no canal, ativa aí o sininho e solta a vinheta! Olha só! Eu não estou mostrando o formato do rosto dele com as plaquetes, porque as plaquetes estão aqui, ó! Porque ele é uma criança ainda, o formato vai mudar do rosto. Agora tem alguns detalhes, vamos lá! É bom observar a nuca, tá vendo aqui, ó! Pode observar que a nuca dele é um pouco alta. Consegue ver? Olha só! Eu vou mostrar a frontal, aqui na testinha dele. Ele falta um pouquinho de cabelo aqui na testa, tá vendo que estão uns fiozinhos bem ralinho. Então eu vou trabalhar a parte de trás, que é a nuca. Vou deixar um pouquinho a mecha mais longa, pra cobrir essa falha que ele tem aqui. E aqui na orelha, dá uma olhada, vamos lá, mostrar a orelha dele. Pode observar que é um pouco abertinho aqui, ó! Ele tá danizado porque a mãe está aqui na frente e ele tá rachando o bico da mãe. Que lindo, né? Vamos lá! Então tira a mão na boca, coloca a mão aqui. Assim, me dá a outra mão. Assim. Dá um joinha pro pessoal lá. Fala oi pessoal! Fala assim, ó! Tudo bem com vocês? Isso aí! Fala assim, deixa nos comentários aqui, ó! Se eu sou lindo, se eu sou bonito. Fala! Ah, tá com vergonha, pessoal! Então vamos lá! Eu vou molhar. Primeiro passo é molhar o cabelo dele, deixar um pouco úmido. Ele tá danizado na mamãe. Mamãe tá com vergonha de aparecer aqui na câmera. Ó, molhado dá pra ver mais aqui a nuca. Olha só! Pode observar que ele tem uma pequena falha na nuca. Tá bom, outro lado? Qual que é o segredo do corte de cabelo? O segredo não é você ser um expert em corte, né? O segredo é você entender o que o cliente precisa, o que ele quer. Lembra a fala da mãe? Ela falou assim, queria tirar pouco aqui na nuca e tirar só as pontas na parte superior e arrumar a franja. É o que eu vou fazer nesse corte. O primeiro passo fica assim, retinho, olha pra cá. O primeiro passo eu vou dividir a parte superior. Vou fazer um retângulo na parte superior. Criança assim mesmo, ele mexe, fica feliz. Tem uns que choram. Vou fazer um retângulo na parte superior. Olha só! Olha só! Vou prender esse topo. Eu vou tirar muito pouco nesse cabelo. Não vou tirar, não vou deixar ele muito curto porque a mãe falou que não quer o cabelo muito curto. Vou fazer uma divisão no canto da orelha, de lado. Lado direito também é a mesma coisa. Fica retinho, viu? Não se mexe. Ó, uma técnica boa pra mostrar pra vocês quem tem essa falha aqui na nuca. Vamos lá! Primeiro passo. Eu vou direcionar essas mechas em 90 graus. Porque eu não quero tirar o comprimento pra cobrir essa falha que ele tem no pescoço. Ó, penteei. Vou trabalhar com a tesoura fio a laser. Abaixa um pouquinho só a cabeça. Fica assim, ó. Isso. Fica assim. Pode observar que eu vou direcionar as mechas em 90 graus, ó. Vou cortar. Pra eu não tirar o comprimento. O cabelo fica curto e o comprimento continua... Rente a nuca. Olha só. É um corte rápido e prático. Trabalhei a nuca. Toda em 90 graus. Agora eu vou trabalhar um pouquinho acima do ocipital aqui, ó. O ocipital fica nessa direção. Vou trabalhar 90 graus um pouquinho acima. Ó, subindo até o topo. Observa. Passa uma linha reta em 90 graus. E vou cortando. Não precisa ficar dividindo mechinha, por mechinhas não. O segredo é você direcionar as mechas em 90 graus. Olha só. Do outro lado. Assim. Esse lado aqui. Pode observar que eu pinço as mechas. Aí eu pego com o pente. Direciono em 90 graus. E vou cortando. Como a cabeça faz uma curva. Você tem que direcionar até no topo, ó. Sempre usando o mesmo ângulo. Vamos lá. Pinsou. Segurou. E cortou. Beleza. Pessoal, vocês estão entendendo? É... Como eu estou pegando as mechas. Direcionando em 90 graus. Cortando, seguindo o formato da cabeça. A parte de baixo que eu coloco em 90 graus. No meio aqui em 90 graus. E na parte superior em 90 graus. Observa. Essa técnica que vocês vão fazer qualquer corte. Não importa se seja longo. Ou médio. Ou curto. Se você estiver gostando. Coloca aqui nos comentários embaixo. Se você está gostando. Se você está entendendo. O que você gostaria que eu fizesse aqui. Que você não está conseguindo similar. Pode falar. Pode escrever. Que eu vou responder aí para vocês. Tá bom? Agora. Desse lado. Lado esquerdo. Direcionei em 90 graus. Vou cortar sem tirar o comprimento. Está vendo aqui o comprimento? Eu não posso tirar. Porque como ele tem pouco cabelo na nuca. Esse comprimento é para cobrir essa falha. Olha lá. Cobrindo. Vou continuar aqui no segundo ponto. A nuca é o primeiro ponto. Agora é o segundo ponto. Assim só. Ele está ansioso. Criança assim mesmo. Beleza. Trabalhei. Trabalhei. Lado esquerdo. Agora o lado direito. Vou virar um pouquinho assim. Para ficar mais fácil. Para eu fazer o corte. Beleza. Você está gostando? Está gostando? Então dá um joinha lá pessoal. Oi. Tira a mão assim. Tira a mão. Dá um joinha. Isso aí. Isso aí. Ó. Continuação. Em 90 graus. Todas as mechas. Pincei. Penteei. Vou cortando e seguindo o formato da cabeça. Assim ó. Vira assim. 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 Isso aí. Tem que ter uma certa habilidade para cortar a cabeça. De criança. Porque quando ele não chora. Ele fica mexendo assim. E você tem que ter um controle. Para segurar a cabeça. E no mesmo tempo segurar as mechas. E ele fica brincando com o cabelo. Ó. Trabalhei os três pontos. Agora eu vou trabalhar a parte superior. Fica retinho assim. Ó. Como a mãe dele falou. Que quer tirar só as pontas. Eu vou trabalhar o quarto ponto. Quarto ponto é mais ou menos uns três dedos. Na parte superior. Ele está dando risada. Por causa da irmã. Que está dando risada ali na frente. Olha assim ó. Fica retinho assim para a câmera. Isso aí. Isso aí. Fica assim ó. Vou tirar as pontas. Sempre na horizontal. Assim. Até o topo. Cortei. Aqui eu vou parar. Ele está mexendo bastante. Fica assim ó. Retinho. Isso. Fica assim ó. Fica reto. Olha só. Quinto ponto. Que é o lado esquerdo da frontal. Desculpa. É o lado direito. Estou tão preocupado aqui com ele. Que ele está mexendo bastante. Que eu errei o ponto. É o lado direito. Agora é o sexto ponto. Lado esquerdo. Ó. Estou cortando. Tirando só as pontinhas. Ó. Sexto ponto. Agora o sétimo ponto. É essa conexão da parte inferior com a superior. É o sétimo ponto desse lado. Vou fazer essa conexão. Para o cabelo ficar todo do mesmo comprimento. Sétimo. Agora o oitavo. É desse lado esquerdo. Vamos lá. Viu que ele fica brincando com o cabelo? É por causa disso que mexe a cabeça. O cabelo vai caindo e ele fica brincando com o cabelo. Mas é assim. Criança é assim. Para ganhar dinheiro também não pode ser muito fácil não. Tem que... Criança não sabe o que faz. Trabalhei o oitavo ponto. Agora eu vou trabalhar o nono. Que é essa direção aqui acima do ocipital. Vou virar a cadeira para vocês. Eu trabalho essa curva da cabeça. Tava essa curva fazendo essa conexão. Da parte inferior com a superior. Vou mostrar aqui. Onde eu não cortei aqui. Aí eu vou fazendo essa curvinha. Seguindo o formato da cabeça. Pessoal. Compartilha esse vídeo aí. Ajuda o canal. Você sabe que... Quando vocês escrevem alguma coisa. Já ajuda. A impulsionar os vídeos. Se você estiver gostando aí. Vai compartilhando. Fala com... Mostra para os amigos. Mostra até para a sogra. Sogra, né? A sogra gosta também. O câmera não fala. Mas eu vou lembrar aí. Que o Instagram do João. Vai estar aí embaixo aí. Para vocês acompanharem aí. Quem achar ele também bem sapequinha aí. Vai poder ver um pouquinho mais dele no Instagram. Instagram do João. Você tem Instagram, João? Olha só. Eu vou pentear. Cabelo para frente. Observa só. Olha lá, João. Olha lá. Vou pentear para frente. E vou cortar um pouco essa franja. Só que como a mãe da criança não gosta de franja reta. Sabe aquelas franjas retas assim? Eu não vou cortar ela reta. Eu vou cortar ela desfiada. Vou mostrar para vocês como corta uma franja desfiada. Ela vai ficar mais desconectada. Olha. Vou pinçar. Direcionar mais ou menos 45 graus superior. E vou cortar. Quando eu puxo ela para frente. Olha como ela cai toda desfiadinha. Olha. Vou pinçar. Direcionar. E cortar. Desse lado. 45 graus superior. Desse lado um pouquinho mais. E para cabelo fino, cabelo grosso e com uma franja mais desfiada. Agora. Assim, vó. Fica assim. Vou pentear para frente. Ele é uma graça, gente. Ai. Sapequinha. Olha. Pentear assim. Vou tirar essas pontas. Tirem essas pontas. Está meio arrepiado desse lado. Ele está brincando com a irmã. Olha. Vou puxar para frente. Tirem essas pontas que estão passando. Pode observar. E aqui. Tirem de cima da orelha. Olha só. Agora eu vou fazer o pezinho na nuca. Abaixa assim a cabeça. Abaixa assim. Um pouquinho só. Fica assim, viu? Vira um estágio. Não. Assim. Fica retinho. Viu como é difícil, pessoal? Tem que ter paciência. Não pode perder a paciência. Que criança é assim mesmo. Ainda mais ele, que é uma gracinha. Sapequinha. É uma gracinha. Sapequinha. Não para. Isso aí, garoto. Isso aí. Talvez. Vocês estão pensando. Ah, deveria cortar mais aqui. Mas eu não posso cortar. Dá uma olhada. Eu vou mostrar para vocês. Ele tem uma falha muito grande aqui. Na parte de trás. Beleza? Então eu estou deixando o cabelo um pouquinho mais longo. Trabalhei ele todo em 90 graus. Para não ficar muito curto. Nós cabeleireiros, barbeiros. Tem que aproveitar o cabelo. Para combinar e conformar tudo o rosto da criança. Não adianta você pegar a máquina e cortar no zero. Porque uma que a mãe não vai gostar. Ela não vai voltar mais. Você não vai ganhar o dinheiro dessa mãe. E outra coisa. Não vai ficar um corte harmônico. Não vai ter harmonia. Eu vou secar. E no final. Eu tiro um pouco. Um pouco mais. Tá bom? Beleza? O moto tesoura. O câmera não fala. Mas deixa eu aproveitar a oportunidade. Que a galera pede muito. Põe só o pente aí. Do ponto 9. E no ponto 1. O ângulo aí de 90 graus. Para a galera poder entender lá. Vamos lá. Vou virar aqui do outro lado. Só o pente na posição do ângulo. 90 graus. Aqui na nuca. Seria assim ó. 90 graus. Nessa parte aqui do ponto 9. 90 graus seria essa direção. Porque a curva ela faz. Não, desculpa. A cabeça faz uma curva. Então se a cabeça faz uma curva. Eu não posso colocar 90 graus aqui. 90 graus está aqui ó. Aí você vai seguindo conforme o formato da cabeça. E você vai colocando 90 graus em toda a extensão da cabeça. Beleza? Agora vou secar e finalizar. É isso aí pessoal. Terminei de secar. Vou dar uma penteada aqui e mostrar para vocês. Vamos ver se vocês gostaram e tal. Ver se ele gostou. Quem tem que gostar é a mãe. Pessoal, lembrando vocês que o segredo do corte é você entender o que o cliente pediu. O que o cliente quer. Então se você entendeu tudo isso. Aí depois é você e as suas ferramentas. E outra coisa. Quando é muito criança. Nessa idade. Quem manda no corte é a mãe. Então não adianta você querer fazer aquele corte muito elaborado. Todo desconectado. Talvez fazer um degradê. A mãe não gostar. Não adianta que a mãe não vai trazer. Ou talvez o pai. Tá bom? Dá uma olhadinha aí. Como eu tenho umas falhas na frontal e aqui na nuca. Eu não cortei muito. Olha só. Cortei pouco. Trabalhei a franja desfiada. E aí você gostou? Olha só. Olha lá você que lindo. Olha que bonito. Então são cortes do dia a dia. E a gente tem que conquistar o nosso cliente. Tá bom? É isso aí pessoal. Gostaram? Não esquece aí de compartilhar o vídeo. Você que não é inscrito no canal. Se inscreva. E ativa aí o sininho. Pra vocês receberem todo o nosso material. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. E garotinha alegre. Isso aí. Pede o pessoal pra seguir seu Instagram aí. Fala aí. Segue o Instagram. Segue. Tá com vergonha. Vem cá mãe. Fala. Segue o Instagram. Vou deixar aí embaixo. E o Instagram do Molso de Tesoura também. É.